O que a gente sabe um pouco de o que vocês acham que poderia ser, por que que não houve o golpe, por que que não foi pra frente, e o segundo é, se ele for preso, o que pode acontecer na sociedade, politicamente e tudo mais. Por que que não aconteceu o golpe, por que que não, o que que aconteceu nesse meio de campo se tava sendo engendrado, por que que não aconteceu? Algumas hipóteses, né, alguns dizem que comandantes significativos das forças armadas não encamparam isso no ano passado, antes do Lula assumir, mesmo antes, mesmo do processo eleitoral, não encamparam até as últimas consequências a linha e a articulação golpista. Pra além disso, eu acho que é o aspecto social, social e político. Se constituiu ali uma frente ampla que dava condições pra não autorizar uma ruptura democrática. Porque, claro, essas figuras dentro das forças armadas eram importantes, porque elas eram quem, na prática, poderia botar tropa, literalmente, na rua. Mas, do lado de cá, tinha também políticos, lideranças, uma força social grande que repudiaria essa saída. E aí teve a segunda etapa, né, que foi o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma tentativa frágil. Queriam, inclusive, que o Lula acionasse o exército a partir da Lei de Segurança Nacional, a partir do que aconteceu. Não fez, não mordeu a isca, inclusive foi divulgado, né, o papel que a própria Janja teve um comentário numa reunião a respeito disso. LGO é roubada. É roubada, porque daí você dá o que eles querem. Eles querem que você abra a mão do teu poder sobre a República Brasileira e passe pros milíquios. E ali dentro, o que que tem, né? Tem pessoas que, inclusive, estavam muitíssimo aliadas e operando todo esse processo golpista. Acho que foram esses dois diferentes momentos que acabaram não culminando. Mas, me dizem, você acha que ainda há um risco de golpe no Brasil? Eu acho que o golpismo, como um intuito, um projeto que eles têm pro Brasil, segue vivo, forte, inclusive dentro das Forças Armadas. Sempre espreita, né, Samir? Sempre espreita e, assim, depois do que aconteceu na ditadura civil militar, que não houve, de fato, uma punição pros torturadores, pros golpistas, pros assassinos. Enquanto essa ferida seguir aberta no Brasil, o golpismo, principalmente da caserna, vai seguir tendo força, ideologia, condição de organizar e tá aí. A história acaba ganhando, né, contornos semelhantes novamente. Mas, não há correlação de forças a partir daquilo que se estabeleceu como um novo marco no Brasil, a partir da eleição de Lula, pra que o discurso golpista tenha concretude. Mas, pra que isso aconteça, precisa ter punição. Porque daí, se houver a anistia, que foi o principal pedido dele, acontece o que o mais empoderado, pra se rearticular. Aí tem Milene na Argentina, Trump pode voltar nos Estados Unidos, Netanyahu lá fazendo um genocídio que ninguém tá conseguindo parar, parlamentar pra caramba, gente no meio jurídico, aí a coisa, né, segue com força. Por isso que vocês estão em caça angria, né? É, e eu acrescentaria aí, concordo com absolutamente tudo que Samir coloca, e eu acrescentaria o seguinte, em setembro de 2021, acontece aquele ato gigante na Paulista, ele esboça o golpe. Ali ele apresenta o cartão de visitas do golpe. Ele diz, olha, se eu perder, nós vamos tomar a força, né? O que acontece em seguida, de novo, caros bolsonaristas que nos assistem, pesquisem isso que eu estou propondo, independentemente de quem esteja dizendo. Tem uma senhora que chama Laura J. J. Richardson. A Laura J. Richardson. Essa mulher é a primeira comandante do comando sul do exército dos Estados Unidos. Veja que curioso, Vilela. Um mês depois que acontece isso no Brasil, que ele esboça esse golpe e diz, tudo bem, a gente vai dar o golpe, eu não respeito o que diz o Alexandre de Moraes, eu não respeito o que diz a Corte Constitucional Brasileira, que é a última instância do nosso ordenamento jurídico, portanto eu não respeito mais a organização republicana que hoje está posta. Um mês depois, curiosamente, a senhora Laura J. Richardson, em novembro de 2021, vem para o Brasil, sabe com quem ela se encontra? O Braga Neto. E ela se encontra com o Braga Neto, e é óbvio que ambos negam que não é isso que foi tratado, e o que foi dito nessa reunião é, não tentem o golpe, porque nessa ocasião não vai ter Operação Brother Sam como teve em 1964. Vai ter respaldo nos Estados Unidos. É, não vai ter, porque era o governo Biden, porque o contexto, de acordo com o pragmatismo estadunidense naquela ocasião, isso não era interessante, e hoje em dia é muito mais difícil também, é muito mais difícil sustentar um golpe em qualquer região das Américas, quiçá na segunda maior democracia das Américas, que é o Brasil. Então, o governo Bolsonaro se viu, e os seus eventuais asseclas das Forças Armadas, principalmente da Marinha, que sempre teve uma inclinação um pouco mais golpista, desde o Penaboto, desde o episódio do Tamandaré, ali na década de 50 já, enfim, quando Getúlio morre, Café Filho assume, enfim, eu precisaria de três horas de podcast. Mas, já sempre teve uma inclinação golpista um pouco maior do que os quadros do Exército. O Penaboto, não por acaso, o Garnier, nessa ocasião, diz que não bateria a continência para o Lula, que ele não faria isso e tal, inclusive está enfrentando as consequências agora da verve golpista. De muitas maneiras, esse foi um papel, um aspecto preponderante, entende? Porque o Comando Sul dos Estados Unidos disse explicitamente, não dêem o golpe. A senhora Laura J. Richardson se reuniu com o Braga Neto, e a meu ver, o objetivo princípio dessa reunião era dizer... Eles não serão respaldados, né? Isso. E aí não tem como. E oito de janeiro? Por que aconteceu? Por que deixaram acontecer? Por que fizeram isso? Era para ter um outro rastro de pólvora e daí vira outra coisa? Eles acharam que daí ia virar... Porque me parece uma coisa totalmente sem sentido, assim, se for organizado... Eu acho que é o resultado de uma frustração gigante. O cara ficou pedindo golpe quatro anos, né? Você não pode simplesmente dizer, ah, não teve golpe, vai para casa dormir. Essas pessoas estão enfurecidas, elas estão frustradas, o Lula é um ladrão, o Lula é um quadrilheiro, cachaceiro, entendeu? E essa coisa vai se formando ali que uma hora vai dar vazão. Tem uma convicção de que as urnas foram fraudadas. Na mesma hora que elegeu o Bolsonaro, só foi fraudada agora. Mas o que eu estou falando é que teve uma organização, não foi totalmente... Que é a menor dúvida. Eles tentaram explodir uma bomba perto do aeroporto, que é uma área federal. A meu ver, qual que era o objetivo primário? Criar um caos social, tentar jogar ônibus em chamas de cima de ponte ali no Distrito Federal, tentar causar um reboot absurdo para então chamar o 142. Para então determinar que, olha, a coisa não tem condição, a gente vai assumir com mão de ferro, forma uma junta militar e chama outras eleições daqui a seis meses, quando o país estiver minimamente pacificado. A meu ver, era isso que está em jogo. E foi isso que eles tentaram fazer. Criar um descontrole para jogar isca para chamar a GLO e o Lula abrir a mão dos seus poderes, porque precisa de uma intervenção militar na prática para dar ordem e controle. E aí ia entregar a chave naqueles que querem tomar o cofre, né? Aí não aconteceria o... Agora, você sabe o que é louco? Só para terminar, perdão. Você argumenta com todo esse tipo de propriedade, dando nomes, dados e não sei o quê, e você vai lendo os comentários, vai ter muita gente falando, esses esquerdistas doidos. Sabe por quê, Vilela? O que é duro da extrema direita nacional... Que teoria estúpida, que decadência... Entendeu? Meu Deus, onde saiu isso? Entendeu? Leia esses comentários e aí... Blá, blá, blá. É, porque é esse tipo de reação. O cara não endereça o mérito do que eu estou propondo. Ele simplesmente xinga e agride. Então, todos os nomes que eu dei, todas as questões, não valem nada, são teorias estúpidas que não fazem o menor sentido, entende? Você sabe o que é duro, cara? Olha, o bolsonarismo, a característica central do bolsonarismo é reduzir a complexidade do debate. Então, se eu vou falar de política, veja o quanto isso é complicado. Eu vou ter que te explicar categorias políticas, socioeconômicas, sociopolíticas. Eu vou ter que te explicar a diferença entre política econômica e política... Política fiscal, perdão, e política monetária. Eu vou ter que te explicar uma série de categorias científicas que dão um trabalho do caraca, Vilela. Você tem que estudar, você tem que ler. Se você vai para o bolsonarismo, ele utiliza categorias teológicas. Ele te diz que a esquerda é contra os valores de Deus. Ele utiliza o pânico moral. Ele diz que a esquerda quer colocar a tua filha para usar o banheiro com um homem. Entende? A extrema direita faz isso o tempo todo, reduz a complexidade do debate. O resultado é isso que você vê aí. Os direitistas sempre utilizam... É mimimi, é blá blá blá, esse esquerdista é um esquerdista alucinado. É tudo reduzido, a complexidade. Eles não veem... Ad hominem. Eles não veem a complexidade do jogo sociopolítico de uma forma mais ampla, porque se submetem a uma filosofia sociopolítica absolutamente restritiva. Algo � Dougal cair... Odeo